Curou-me Curou-me Jesus, o Rei da Glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Salvou-me 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 Com muito amor O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora Acima das estrelas Ele mora 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 E aí